Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente, Beato Inácio de Azevedo, Presbítero e Marte, hoje nós rezamos. Décima quinta, semana do tempo comum, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, vamos refletir o Evangelho de São Mateus. Os fariseus, minha gente, começam a articular para prenderem Jesus e matá-lo. E Jesus, quando fica sabendo disso, ele se afasta um pouco mais dos grandes centros, mas ainda assim continua com a sua missão, anunciando o reino e curando todo tipo de mal. Minha gente, veja como que é a contradição da vida. Por fazer o bem, por falar do amor, da misericórdia, da compaixão, aquelas três preocupações que nós já conhecemos. Jesus se preocupa com a saúde, com a fome, com as relações humanas. Por fazer tantas coisas extraordinárias, Jesus está sendo julgado. É claro, a gente sabe muito mais do que isso. Ele está ofuscando o brilho de muitas pessoas. Jesus está mexendo com o coração de muitas pessoas. A sua palavra corta, a sua palavra, ela intimida, ela coloca no canto da parede muitos, sobretudo aqueles que não acreditam, no Messias encarnado. Porém, outros acreditam. É a grande multidão que vai aderindo a esse Jesus. É a grande multidão, meu irmão, minha irmã, que não deixa de acreditar que Jesus, no meio deles, é a grande resposta que veio do céu. Portanto, não vamos desistir. Não vamos parar a nossa caminhada. Muito pelo contrário, é necessário continuarmos com o nosso anúncio. A boa nova do Evangelho, ela também vai nos ajudar a fazer esses discernimentos. Por mais que os fariseus queiram matar Jesus, nós queremos seguir a boa nova que está entre nós. É Jesus de Nazaré. Dê-se sobre todos vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.